E aí galeras, belezma? Eu sou o Arthur Ribas e agora você vai acompanhar uma partida incrível da sexta etapa da Liga Latina de Mortal Kombat 11 Ultimate do Killer Shinnok contra Crazy Only. Dois caras gigantes. O Killer Shinnok veio com tudo e o Crazy Only atropelou todo mundo nessa sexta etapa. Então agora você assiste essa partida e no final você vai ver o vencedor comentando essa etapa. E o Killer Shinnok parece que vai jogar de Jack Briggs e o Crazy One, que é o Shang Tsung brasileiro, né cara? Vai enfrentar aí o Shinnok, uma match interessante, vamos ver como é que o Crazy One lida com a ofensiva do Shinnok. Lembrando que o Shinnok é um daqueles jogadores que gostam de jogar no Rushdown e tem muitos personagens pra isso. Tem bastante personagem, eu diria que a Jack é a cara dele, né? Eu quando vi ele jogando de Jack é a primeira vez fiquei muito feliz, porque realmente ele é extremamente ofensivo. É o estilo do Shinnok, né? Fazer micro leituras ali durante uma pressão. Vamos lá que a Liga Latina começou, Buil. Opa, vamos nessa então! Primeira luta aqui da Liga Latina, meu amigo! Seu Domingo começa! Vamos nessa então, Crazy One, trazendo o seu Shang Tsung. Quem começa muito bem ali é o BNB do Shinnok. Jogador da Showdown. Certamente um dos grandes influenciadores da nossa cena e também um jogador dosaço de Jack Briggs. Olha só, cara, hein, pedindo agora de rodoviária. Vamos ver, excelente pé de ferro agora do Sr. Crazy One, ó. Fazendo ali a mãozinha, vai fazendo a swingueira. O Shinnok esperto, já rola pra trás, consegue ali o agarrão. O Crazy One agora vai se defendendo, acaba sendo aberto. Faz mais um pé de ferro, o Shinnok tá tentando dar anti-aérea, tá botando a mãozinha, papai! Aí não, Shinnok! É, muita calma nessa hora, o Shinnok aí já com pouco sangue, tomando pressão, acabou perdendo o round, né? Teve um momento ali que o Crazy One também se empolgou um pouquinho, tomou uma pressão, mas foi melhor aí nesse round. É, o Shinnok tá tentando dar anti-aérea ali no Sr. Shang. Shang, sou um dos melhores jump 3 ali do jogo. Funcionando pra ele, ó. Mas ali o Sr. Cubo 370, vem a interação descalça do Shinnok, esperto! Faz o dano ali com o setup. Olha, um anti-aéreo da mãozinha do rapaz, acaba dropando o combo. Pega ali o seu agarrão, o Sr. Crazy One. Com o Sr. Life Elite. Vamos ver, agora vai trabalhando, olha só, cara, essa garacaba não entrando, hein? Faz ali o seu setup, vamos ver, o Shinnok agora vai tentando trabalhar, ó. Faz ali o D3, vamos ver. 43 de vida agora pro Shinnok, ele tenta fazer o bait, o Crazy One não cai. É isso, e lentamente, o Crazy One vai fazendo 1x0, muito convencente. E o Crazy One tá jogando, realmente utilizando todas as ferramentas, né? Pulando bastante, muitos jump 3, e tá se defendendo bem ali dos leaps do Shinnok, Speed. Tá legal o jogo do Crazy One, no finalzinho ali o Shinnok tentou a malandragem, né? Beitar, mas não rolou, o Crazy One tava ligado. Sertando bastante grab, né? A gente não tá vendo o Shinnok conseguir se livrar desses grab aí que fazem a diferença na hora do mind game. Agora, destaque aí também, Buiu, pro D1, né? Do Crazy One aí, na hora dos saltos do Shinnok. Ele tá tendo a paciência no momento certo e tomando a decisão certa pra apertar o botão, que a gente sabe que a Jack pulou, tem bastante opção. Continuar assim, tem grande chance de vencer. Agora, cabe o Shinnok tentar entender qual é o erro dele. Ele tá tentando ir pra cima, pressionar, e talvez variar um pouquinho mais, arriscar os grabs também, né? A gente não viu ele arriscando muito, na verdade foi o contrário. E vamos ver, vamos ver o que que rola. Vamos nessa então, Shinnok, que tem muitos personagens aí no seu bolso, mas vai manter a Jack Briggs, eu acho que é uma match interessante. E tá faltando ali realmente um detalhe, né? O Shinnok tá precisando realmente conseguir abrir o Crazy One. E vamos nessa. O Shinnok agora começa bem. Vamos nessa então, segunda luta aqui da Liga Latina. Tá começando, meu amigo, é o Winners isso aí, ó. Bateria o Pless. Bateria o F3, é verdade. Olha só o D4 cancelado do Crazy One, o Shinnok, agora faz o WP. Vem no passinho. Bateria o seu 306 de dano, agora o round muito forte do Shinnok. Dando ali as suas stacks, o Crazy One tenta pegar um trade, não acha nada. E acaba ali o Shinnok ganhando o grab. Olha ali o seu D4. O Bateria do Shinnok agora funciona e o round agora é muito forte agora do Shinnok. Completamente diferente, hein, Speed? É, Shinnok agora conseguiu utilizar melhor, né? Os recursos da Jack. Foi pra cima, mas ao mesmo tempo um pouco mais paciente, tá? Você vê que ele tá acertando os botões. Já o lado do Crazy One, o contrário, né? Tá errando todas as decisões. Olha só, o Shinnok já mete ali o Mata-Cobra, papai. Já vai trabalhando na perfeitinha. Vai se defendendo. Tá jogando demais. Vem no Mata-Cobra do Shinnok. Tá dominando o jogo neutro. Seja bem-vindo ao jogo neutro do Shinnok, ó. Ele vai se defendendo, ó. É difícil demais. Esse jogo neutro aí, Buiu, fica muito difícil. Você vê, ó. Ele consegue ser paciente, mas do nada vem pra cima com tudo, ó. Olha só, cara. Dei um agora maravilhoso. Agora é do Crazy One, ó. Faz ali o overhead prontamente defendido. Vamos ver agora o Shinnok. O Shinnok agora vai tentando. E consegue fazer o leap. Ele abrindo o Crazy One, deixando tudo igual. Agora parece que o Shinnok tá jogando muito melhor. É outro jogador. E vai deixando aí tudo igual. É, o Shinnok foi um pouquinho mais paciente, né? Ele tava muito... Pelo estilo de jogo dele, Buiu, ser mais agressivo. No começo ele tava um pouquinho perdido, arriscando mais, né? Agora você vê que ele trabalhou mais o neutro. Que eu acho que é fundamental, principalmente nessa match. E o Crazy One também gosta de colocar a mão ali, apertar algum botão durante a pressão. Mas se apertar errado contra o Jack Briggs, você vê o que acontece. Vai um dano legal. É isso, papai. Vamos nessa. Então, pra você que chegou agora, tá começando aqui a Liga Latina Semana 6. É, meu amigo. Estamos e sim caminhando aí pro final da Liga Latina. Apenas duas etapas pra gente fazer a grande final. E a gente tem aqui uma luta incrível entre Killer Shinnok e Crazy One, o Shinnok. Que tá precisando realmente desses pontos. Tá aí pela Winners no Top 8. Então, é um torneio muito importante pra ele. Precisa pontuar bem pra se configurar ali. Não só no ranking A, mas também na própria Liga Latina, né, Speedman? Ah, é importante, sim. É importante conhecer o jogador do calibre dele, conseguir bons pontos aí, né, pra conseguir rankear bem. Então, vamos nessa. Então, tá valendo. É tudo igual, meu amigo. Vamos ver. Se ele no seu grab... Hum, 170 num agarrão aí. Eu curto, hein, papai. Que delícia, hein, Speedman? É, aquele dano, né, que a gente espera e quando vem, aí você chora. É complicado. Ele o seu agarrão pra trás. O senhor fez o One. Tenta fazer... A Crapelézinha, ela tem o seu jogo ofensivo. Você consegue fazer a leitura e punir, mas ela também pode fazer a leitura da leitura e acabar punindo você, né? Justamente. Quando você faz o primeiro salto, né, você pode continuar a combater, tem as opções. Quando você começa a ficar muito repetitivo e o adversário fala, não, eu vou punir, você fala, não, eu faço outro salto. Aí seu golpe passa direto ou acerta no seu botão. Não é complicado. Então vamos nessa. Então o round agora pro Killer Shinnok, que tá a melhor da partida. Começa lentamente a fazer o download ali do senhor Crazy One. Shinnok agora mais uma vez vai fazendo o BNB. Vai de leve, ó. Vai mexendo o obrinho. Vem levando o Crazy One pra passear, ó. Acaba não quebrando. Crazy One agora tá sem barra. Vai tomar o dano caladinho. 273 e já bota o menino pra pegar fogo, ó. Mas olha aí seu F3. O Shinnok agora vai trabalhando mais um round muito forte. Vai fazendo aquele perfeito moral, mas agora o Crazy One consegue ali sua abertura, ó. Olha o mundo que corre. Vamos ver. Tá sem barra. Speed. Ele vem da mãozinha da mãozinha da mentira. O importante é esse aí pro Crazy One, né? Porque agora põe no canto. Shinnok não tem barra. Vai colocar o Shinnok pra tomar decisão aí. Se aperta o botão, se pula. O Shinnok tá bem defensivo, mas dá um grab ali de surpresa, hein? Vamos nessa, então. Agora round pro Shinnok. Tem o Fatal Blow. O Crazy One, ele espera. Vai fazendo o neutro. Aquele neutro tal Baté está gritando. É o neutro da mentira. Vamos ver Fatal Blow pros dois. 32 segundos. Defesa do Crazy One. E bota o menino pra pegar fogo. Não teve chance. Round mais uma vez pro Shinnok. 2x1. Speed. Esse já foi mais... Esse o Crazy One conseguiu jogar melhor, né? O Shinnok, ele apesar de tá fazendo a leitura da leitura, como o Buiu disse, não tá sendo fácil. O Crazy One tá defendendo muito bem, né? Os leaps, os saltos aí da Jaqueline. Mas a luta tá muito boa. Começamos já essa Liga Latina com uma luta bem disputada. Primeira foi pro Crazy One. Shinnok aí conseguindo jogar melhor agora. Show de bola. Então vamos nessa. Então tá aí 2x1 com o Sr. Killer Shinnok. Tá jogando demais. Tá precisando jogar demais. E sempre, né? Porque o Shinnok é um jogador experiente, um jogador que já viajou lá pra fora. Então, nervosismo e ansiedade certamente são... Claro que sempre pega o jogador. Mas no caso do Shinnok, ele tem aquela bagagem que acaba fazendo a diferença pra ele. Vai jogando o seu top 8 tranquilo. E o Crazy One já meteu o Coringão, hein, Speed? Ah, o Coringa aí é bem interessante. A gente sabe que o Coringa tem um médio muito bom. Consegue fazer um estilo de jogo bem ofensivo também, né? Um contra-golpe, digamos assim, pra pressão do Shinnok. Principalmente com esse médio dele que pode surpreender o Shinnok aí. Vamos nessa. Agora tá valendo, papai. Vamos lá. 2x1 pro Shinnok. O Coringa aí do Crazy One consegue salvar a ficha porque está agora em character lock. Tá travado o seu Crazy One. Travadaço. O Crazy One agora vai tentando ele fazer o seu round. Consegue muito boa abertura agora no Shinnok, que não quebra, ó. Fazer 322. Unbreakable. O seu Crazy One. O Crazy One agora prefere ali o jogo neutro. Vai tentando tocar projéteis ali. Mas agora o Shinnok já chegou e já botou o Crazy One de castigo. Mas olha o Coringa, não tem Wifi Punish com ele, hein. Agora o Shinnok consegue abrir. E o Shinnok então, entrando em match point 2x1. E o Crazy One ali vai jogar a sua vida, Speed. É, o Crazy One ele tá com medo dos saltos do Shinnok, mas é justamente esse golpe, né, esse golpe da distância do Coringa que tá faltando. Trabalhar um pouquinho, né, o neutro, a média distância, movimentar mais o Coringa. Porque, ó, ele sabe usar o médio, ele sabe usar os golpes. Mas se não trabalhar a movimentação do Coringa, fica faltando alguma coisa. E olha esse dano legal aí. Hum, meu amigo, 10, 10 doletinha, 443 de dano aí, o papai canta, vamos ver. Fatal Blow agora pro Crazy One, ó. Vai fazendo o leap ali, o Shinnok vai ligando o modo perereca, vai pulando sem parar. Crazy One agora perigoso com o seu Fatal Blow. Coringa sempre muito perigoso, sempre que tem Fatal Blow. Crazy One agora se defende, tenta criar o Wifi Punish. Mas, meu amigo, que ele é Shinnok dando uma aula de fundamento. E o Crazy One, o que você tá fazendo, meu amigo? Tá batendo no vento, Speed. É, aí não tem jeito, né. Na verdade, ele tentou fazer isso com o Shinnok, né. Tentou provocar um botão do Shinnok, alguma coisa ali. Mas o Shinnok tava ligeiro e foi o contrário. Apertou o botão errado na cara da Jaqueline, já sabe, né. Não teve jeito, faltou o Blow na mão, gastou e matou. Muito bem matado, vitória aí pro Shinnok. E aí, galera da gameplay, de boa, mano? Quem não me conhece, eu sou o Killer Shinnok, jogador pelo time da Showdown. E vou comentar um pouquinho hoje também as partidas da Liga Latina, né. É, o bom é ressaltar que antes da minha partida do Top 8, né, eu já tinha enfrentado vários jogadores bons. Que nem a gente sabe que a cena brasileira tá crescendo muito, então... Apesar de essas lutas não serem streamadas, as do Top 8 também iam ser muito boas. E a minha primeira luta foi contra o Crazy One. O Crazy One, ele ganhou de um jogador muito forte aqui do Brasil, que é o KCD. O KCD a gente conhece, ele já ganhou algumas etapas. Não lembro se foi da Liga Latina ou da Pro League. Mas ele tá muito forte, sempre chega nos Top 8 e o Crazy One acabou eliminando ele. Eliminando não, né, mandando pra Losers. Porque o Crazy One também tava no Winners, era a minha primeira partida. E sobre a matchup, a experiência de matchup que eu tinha contra Shinsung, não era tão boa. Porque o Crazy One, ele é bem parecido com o KCD, se você for olhar. O KCD e o Crazy One jogam de Shinsung e Kotal. Então eu falei, ah, eu vou pegar essa experiência que eu tenho e tentar usar. Mas um pouco antes da nossa luta, deu com o Crazy One, né. Eu tava até num treino tentando dar Flores Block na string do B3, 2. Trai X triângulo do Shinsung, que eu consigo punir ele. Mas o Crazy One, ele é esperto, né. Ele usou uma vez no set inteiro, então a vez que ele usou não tava preparado. E aí eu tive que... Eu não gosto dessa matchup usando a Jack. Porque os botões do Shinsung são muito longos. E evita... E os pokys deles são muito longos também. Então os botões, por exemplo, o frente triângulo dele pega muito longe. E o baixo bolinha dele pega muito longe também. Então eu não consigo fazer o jogo padrão da Jack. Desculpa, falei Cassy antes. O jogo padrão da Jack é tipo, evitar que o cara consiga me contestar. Sendo que eu vou começar a fazer ele ter decisões erradas. E aí eu consegui punir. Então eu tinha que fazer outros jogos. Eu tinha que começar a fazer um agarrão. E ir mais pra trás do que eu tô acostumado. Se eu fizer aquela pressão da Jack, que é frente X quadrada. E tentar ir pra trás, ele dá o poke do Shinsung e me pega. Eu tenho que contestar com um poke também, né. Tipo, é um game diferente. Apesar do Shinsung não ser aquele personagem. Nossa, ele me dá muito medo. Nossa, ele causa muito dano. Mas ele vai tirando de poke em poke e ele domina o neutro. Pular contra ele é difícil. Porque, apesar de ele não ter uma matéria muito boa. Então, ele contesta bem com o D1, né. O Shrapnel da Jack. Ele consegue dar um anti-air depois que ela gastou as barras. E é basicamente o que ele tava fazendo. Só que eu percebia que eu fazia tanto com uma barra só. A minha pressão. Que quando eu comecei a fazer com duas barras, ele começou a tomar. E aí eu fiz ele meio que entrar no jogo. Porque é muito difícil, né. Um jogador muito sólido. Ele não whiffa muita coisa. Usa muito auto-shimmy. Não toma grab direito. A Jack, por ter um médio de 9. Talvez ele tava com mais medo de soltar a defesa pra não tomar. Porque ele é conhecido por sempre soltar a defesa no agarrão do cara. E acabar punindo com um D2. Só que como a Jack tem um médio de 9 frames. Um médio de 11 frames. Que é tipo, velocidade quase igual do agarrão. Ele hesitava em soltar a defesa, né. Mas acabou que deu tudo certo. Eu consegui avançar pra Winners Finals. Que eu ia enfrentar o Gear Exception, né. Que também é do meu time. Que também é do time Showdown. Aí estão o Kilesh Nock avançando pela Winners. Lembrando que o Crazy One vai ter chance. Vai nadar agora o nado. O nado peito ali por baixo. Vai ele jogar a sua losers. Crazy One também que tá lutando aí pelos pontos da Liga Latina. É semana 6. Então agora começa a virar sempre partidas decisivas aí pros jogadores. E principalmente pros dois, né. É importante porque tem que tá sempre beirando ali, né. Pra não vacilar. Como o Buiu falou, a partir de agora, né. A gente tá se caminhando pro final aí. Toda partida, principalmente essas de quem tá lutando ali pra se classificar. Pra conseguir uma boa pontuação. São decisivas. São partidas decisivas. Então tem que fazer valer os treinos. Tem que tentar de tudo. Porque daqui a pouco chega as finais aí. Aí não dá mais tempo. Mas pelo visto o Tino Ockin já entendeu isso. Tá jogando bem pra caramba de Jack Briggs aí. Crazy One também, né. Tentou aí um Coringa, mas não rolou. Vamos ver como é que ele se sai na Losers. Então parabéns aí pro Tino Ockin. Cara, jogou muito bem. Utilizou bem. Cara, ele jogou com fundamento debaixo do braço. Fez muito... Fez bons with punish. Fez um bom espaçamento. Fez rounds quase perfeitos aí em cima do Crazy One. Que também joga demais. Fez. Fez. Tchau, tchau.